Bom, mais polêmica. Primeiro, uma rápida observação sobre a Sinara Menezes, que decidiu se envolver em uma polêmica com a gente. Aí ela procurou provar que o socialismo não é uma coisa que você realiza através da revolução. E ela, inclusive, ela faz assim. É, tem que pegar em armas, né? Super factível isso daí. Não, de fato, não é fácil de fazer mesmo. Não é. A Revolução Russa mostrou. Eles tiveram que encarar três anos de guerra civil, onde morreu um milhão de pessoas. É difícil. O único problema é que não há muita alternativa. Para não dizer que não há absolutamente nenhuma alternativa. Então ela fala assim, não, existe o socialismo pela via pacífica. Tudo bem, na cabeça dela existe. Mas e no mundo real? Onde é que existe esse socialismo pela via pacífica? Não tem nenhum exemplo. Por exemplo, lugares onde a burguesia foi expropriada pela via violenta tem muitos. China, Vietnã, Laos, Camboja, Rússia, Cuba, tem um monte. Agora, e pela via pacífica? Onde é que alguém conseguiu fazer com que os capitalistas abandonassem o seu controle total sobre a economia e a sua propriedade por eleições? Onde? Não existe isso daí. Isso é uma ficção. Tudo bem. Por exemplo, quando o Lula fala, eu sou um conciliador, eu não sou revolucionário, eu considero assim, eu não estou de acordo com a posição dele, mas pelo menos é uma posição honesta, porque ele não propõe estabelecer o socialismo no Brasil. Ele propõe melhorar mais ou menos a situação da população sobre o capitalismo. O que também não é muito viável, porque a gente mora no Brasil. Nós temos uma experiência. O PT conseguiu fazer umas poucas reformas, poucas, veio o golpe e acabou com tudo. Foi um vento que passou e foi embora. Nem deixou raízes. Acabou tudo. Então, tudo bem. Você vai fazer uma reforma social? Nós vamos apoiar. Nós vamos dizer para o pessoal que isso daí não... É só um pequeno refresco aí no meio de uma situação muito dura. Podemos discutir com o Lula nessa base. Ele tem a posição dele. Agora, uma pessoa vem aqui, impingir aos outros a ideia de que existe um socialismo pela via pacífica, essa daí já é uma vigarice política. Isso aí não existe, nunca existiu em lugar nenhum do mundo. Aí ela fala no Pepe Mujica. Pelo amor de Deus. Pepe Mujica ficou lá no namoro com os... o imperialismo e os industriais. Nem o que o Lula fez aqui, ele fez lá. E ele nem sabe o que o Pepe Mujica fez. O pessoal sabe que ele anda de fusca e ele anda de sandália. Fora isso daí, não tem nada. O socialismo pela via pacífica é a socialdemocracia europeia. que hoje em dia é neoliberal. Só é importante fazer um comentário porque o pessoal fica embrulhando os outros com essas histórias. Não existe isso daí. Pessoa que fala em socialismo e não fala em revolução é um estelionato político. Isso aí não existe em lugar nenhum. Se ela acha que é difícil a via revolucionária, tudo bem, não vou negar. É difícil mesmo. Na via revolucionária morre gente. É complicado. Mas se você quer o socialismo, é a única via. Por isso preciso construir um partido que seja revolucionário, que diga que nós estamos nos organizando para que no momento em que as massas partirem para a revolução, a gente tenha condições de contribuir para essa revolução. Também não temos a ilusão de que nós vamos fazer a revolução sozinhos. Não é isso. Quem faz uma revolução é o povo. O que você pode é contribuir com uma direção, com uma orientação, com organização, etc. e tal. Agora, que exista uma via fora da luta revolucionária, da revolução, que a gente possa acreditar que nós vamos fazer, vamos começar a mudar o país e a burguesia vai vir ali e vai aplaudir a gente, faz favor. Não permitiram nem o governo do PT. Vamos permitir uma expropriação da burguesia. É muito para a cabeça isso daí. É muito para a cabeça isso daí.